Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar com você e por você, mas me permita ser profeta de Deus na sua vida e te falar algo da parte do Senhor. Deixa eu te falar uma grande verdade. Não foi você que escolheu a Deus, você sabia disso? Não foi você que escolheu a Deus. Se você acha que foi você quem escolheu a Deus, você se enganou. Foi Deus que te escolheu. E Deus não te escolheu quando você passou a orar aqui. Deus não te escolheu quando você entrou para uma religião, porque Deus não é religião. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Sua mãe nem te conhecia e Deus já tinha te escolhido. A sua história é de uma pessoa que verdadeiramente Deus escolheu. Sabe por quê? Tudo que eu estou te falando aqui não vem de mim, vem do Espírito Santo. Por isso que eu falo com bastante propriedade. A sua história, olhe para a sua história. Lembre-se um pouco da sua trajetória. Você que está me assistindo aqui ao vivo e que me assistiu em outro momento, escute o que eu vou te falar. Você que está passando um momento de luta, aí alguém diz assim, mas essa luta toda que eu estou passando, como é que Deus me escolheu e eu estou passando essa luta toda? É verdade. Eu vou te falar uma grande verdade. Se Deus não tivesse te escolhido, essa luta já tinha te acabado, acabado com a sua história. Essa luta, se verdadeiramente Deus não tivesse te escolhido, essa luta já tinha colocado um fim na sua história. Você está entendendo? E você, que hoje está vivendo um momento bom na sua vida, o momento que você olha e diz assim, meu Deus, tudo isso está acontecendo comigo mesmo? Eu não tenho como agradecer a tudo que o Senhor tem feito. Esse momento bom que você está vivendo, você está vivendo porque realmente Deus te escolheu. Lembra de onde Deus tirou você? Lembra de quantas vezes Deus te resgatou? Deus te resgatou em momentos difíceis, em momentos de até rejeição que pessoas que deveriam estar contigo te rejeitaram, mas Deus estava presente. O Salmo 91 diz, na sua angústia, eu estarei com ele. Deus não é como o homem. Muitas vezes existem pessoas que querem estar conosco nos momentos bons, nos momentos de alegria, de prosperidade. Deus diz, na sua angústia, eu estarei com ele. Nos momentos de angústia, que você olhou para o lado e algumas pessoas desapareceram, adivinha quem estava com você e te sustentando, tocando em você assim, dizendo assim, você não vai desistir. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu te fortaleço, dizendo para você, eu te ajudo. Quantas noites você foi dormir chorando na tua vida e achando que sua vida estava se acabando em um problema, mas você lembra que quando você acordou, você já não acordou como você foi dormir, você acordou melhor, você acordou com paz. Sabe por quê? Se você não sabe, eu vou dizer. Porque naquela noite que você dormiu chorando, o Espírito de Deus te visitou. tirando a angústia e te fortalecendo. Você é um milagre. Você sabe que é com você que eu estou falando. Porque Deus não se engana, Deus não se equivoca. E vou dizer mais. Você não tem ideia do que você ainda vai viver. Se você soubesse o que Deus escreveu para a sua história, mesmo que você venha estar passando um momento difícil, você passaria dando glória a Deus e com alegria. Porque esse momento difícil nada mais é do que Deus permitindo que você venha ter história, testemunho para contar. Imagine você chegar no topo e alguém perguntar, como você chegou aí? Você vai dizer, não sei, só sei que eu cheguei. é assim que vai ser? Não. Todo vencedor, Deus faz que tenha uma história e uma história de testemunho. E não existe testemunho, história de testemunho sem superação, sem lágrima, sem dor, sem luta, sem guerra. Deus está escrevendo a sua história. Se anime, se alegre, confie, mostre a sua força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a vossa força. Mostre a sua força. A Bíblia também diz, se te mostras fraco no dia da tua angústia, a sua força é pequena. Se você hoje está num dia de tristeza, de angústia, se mostre forte. Postura de uma pessoa forte. Levante a cabeça, corte as palavras de derrota, corte as murmurações. Pare de falar o seu problema, o problema que está se levantando para A, B ou C. Resolva aqui, é aqui que você resolve seus problemas. É você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais ninguém. Você entende? Você toma posse? Eu quero que você agora escreva uma palavra, uma frase de poder para dar legalidade ao Todo-Poderoso no mundo espiritual. Escreve aqui embaixo o seu primeiro nome e a frase. Eu sou os homens escolhidos de Deus. As mulheres, eu sou escolhida de Deus. Escreve aí, por favor, porque eu vou orar. Eu vou orar. E a minha oração hoje por você eu vou te guiar. Eu vou te guiar em oração. Como é isso, meu bispo? Como se eu pegasse na sua mão e te levasse. O que eu falar, você vai falar. Amém? Quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Muito prazer. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. Eu não falo aqui de religião, eu falo de Deus. E você só está aqui porque realmente Deus te escolheu. A primeira coisa que eu quero que você faça é que você se inscreva no canal. É gratuito e não paga nada. Mas Deus não trouxe você aqui de visita. Deus trouxe você aqui para você ficar. Então eu quero que você se inscreva para que nas próximas orações você receba aí no seu celular. Nós temos uma rotina espiritual aqui. Todos os dias oramos às 5 da manhã, às 18 horas e também à meia-noite. Quando eu entrar ao vivo, todo momento que eu entrar ao vivo, o YouTube vai mandar uma mensagem para você te avisando. Amém? Clique na palavra inscrever-se em letras vermelhas. Quando você clicar vai aparecer um símbolo de um sininho. Eu quero que você clique. E logo depois a palavra todas. Você vai clicar também. Somente isso. E você vai estar debaixo da bênção, debaixo da unção. Eu quero falar também, dar um recado a você que já é minha ovelha. A quem já é minha ovelha, a quem já está aqui já há muito tempo ou há pouco tempo, mas já é minha ovelha aqui no YouTube. Hoje, eu quero que você tire o momento de algum momento do seu dia e você fale de Deus para alguém. Não é de religião. Não fale de religião. É de Deus. Eu quero que você faça com que uma pessoa conheça, saiba o que é rotina espiritual. Apresente Deus. Nunca apresente religião para uma pessoa. Apresente Deus. Alguém que não é ainda, que não conhece, que não está aqui, mostre o canal, peça para a pessoa inscrever-se aqui e diga eu quero você comigo na minha corrente de oração que eu faço todos os dias. Faça isso. Amém? E outra coisa, se você não me segue no Instagram, eu quero você mais perto de mim. Você que já é minha ovelha, eu quero você mais perto de mim. Aqui nós temos uma rotina. Eu entro aqui três vezes por dia. Lá no Instagram, eu entro a todo momento, principalmente nos stories. Meu bispo, eu não tenho Instagram. Faça um Instagram. Também é um meio de comunicação. Eu quero você perto de mim. E eu quero que você... Agora, olhe bem, siga o Instagram, certo. Tem muitos Instagrams fakes, ou seja, Instagrams falsos que fazem no meu nome. O meu Instagram, você vai se basear pelo número de seguidores. Ele tem um milhão e seiscentos mil. Atualmente, no dia de hoje, sexta-feira, um ponto seis. Esse é o meu Instagram. Siga, olhe meus stories, porque é lá que eu falo muito com minhas ovelhas. Eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido importante às minhas ovelhas. Eu deixei uma enquete lá. É só você clicar em sim ou não. Eu preciso que você faça isso. Terminando aqui, depois de você compartilhar, vai lá, entra nos stories, você vai procurar e tu vai achar lá. É uma pergunta que eu faço. Sim ou não? Clique. Tá bom? No sim ou no não? Por favor, faça isso, minha ovelha. Tá certo? Glória a Deus. Eu vou orar. Tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te abençoar. Eu vou te guiar. Eu vou te guiar em oração. A última coisa. Mês de outubro agora é mês das crianças. E Deus tocou muito forte no meu coração para nós comprarmos brinquedos e não só brinquedos, mas também lanches, porque eu vou doar esses brinquedos para crianças de orfanato. Tem um orfanato que eu já doei uma tonelada de alimento que nós compramos com as ofertas das ovelhas e é um orfanato que cuida somente de crianças com deficiência, que nasceram com algum tipo de deficiência e que infelizmente os pais rejeitaram e abandonaram e esse orfanato recebe. Então, o meu foco é esse orfanato, crianças de rua e também crianças em comunidades muito carentes. Se você quiser, nós vamos comprar brinquedo e lanche. só que eu quero fazer isso agora, ainda em setembro, porque em outubro fica tudo muito caro, não é verdade? O pouco de cada um vai fazer uma diferença muito grande. A minha equipe, tanto da tesouraria da igreja que mexe na oferta como a equipe que vai comprar, a equipe da tesouraria já foi orientada. Todo o valor que enviarem de dois reais, não precisa ser mais, dois reais. Eles já sabem que é para comprar brinquedo e eles vão retirar para comprar brinquedos. Eu vou entregar, nossa equipe vai entregar, vamos gravar e eu sei que seu coração vai se alegrar. Não precisa ser mais, só isso, porque foi o valor que eu disse que entrasse e iria tirar. Por isso que eu estou falando essa oferta específica. se você puder e o Pix as contas você faz o pouco com Deus é muito, não é verdade? E pode fazer pelo menos um dia de uma criança feliz. Eu acredito que o gesto de você fazer o bem para alguém sem querer nada em troca faz com que Deus te abençoe muito, não é verdade? Se você quiser minha ovelha faça e que Deus te abençoe muito, muito, muito. Amém? agora eu vou orar com você e por você. Me dê a mão pela fé. Tudo que eu orar você vai orar juntamente comigo, tá certo? Deixa eu mudar aqui o fundo de oração. Se você puder feche os seus olhos e repita essas palavras comigo. Senhor meu Deus e meu amado Pai nesse momento eu entro na tua presença e com o coração cheio de gratidão eu quero te agradecer pelo Senhor ter me escolhido verdadeiramente não foi eu quem te escolheu mas foi o Senhor que me escolheu e pelo Senhor ter me escolhido eu consegui vencer tantas lutas tantas tribulações humilhações tantos levantes do inimigo não existe outra explicação se o Senhor se o Senhor não tivesse não estivesse comigo hoje eu não estaria aqui mas porque a tua presença sempre foi em minha vida eu já venci muitas lutas e creio e creio que vencerei tantas outras que se levantarem porque eu não estou só porque o meu Deus aleluia é grande meu Deus é misericordioso e a misericórdia do Senhor na minha vida se renova todos os dias todas as manhãs obrigado Pai guarda a minha vida guarda a minha família guarda a minha casa na santa paz do Senhor cumpre os teus planos os teus projetos em minha vida em nome do Senhor Jesus pegue o copo d'água você que tem levante para o céu feche os teus olhos e ore assim comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre e você diz amém diga glória a Deus amém ovelha querida beba o copo d'água beba do copo d'água agora glória a Deus você vai como você faz sempre compartilhar um pedido do Espírito Santo para você você vai compartilhar com 33 pessoas quando você fizer isso que todas as bênçãos de Jeová Giré venham sobre a sua vida não esqueça de me seguir no Instagram por favor minha ovelha querida entre nos stories procure uma enquete e deixe o sim ou não na pergunta que eu te fiz e você que quer ajudar nesse propósito das crianças eu tenho um galpão que está vazio que eu creio que nós vamos conseguir muitos brinquedos para fazer um dia de uma criança feliz isso é evangelho evangelho é amar a Deus e ajudar o próximo não é verdade? glória a Deus 18 horas prepare o pão prepare a água vamos estar juntos olha um beijo um abraço que Deus e o céu te guardem que Jeová Giré te abençoe